Sou carioca do Estácio, do Estácio de Sá Tenho meu nome gravado na escola de lá Eu já fui porta-bandeira, eu sou flamengo e mangueira Desnecessário dizer que eu sou do samba Modéstia à parte, senhores, sambista é quem é Tanço e balanço e não tanço se o samba é de fé Mas convenhamos também, eu não quero ferir ninguém Quem não tem samba na alma não samba no pé Ouço o Noel e me sinto palmeira do mangue Lembro a taú e a cadência me ferve no sangue Mestres do samba maior, dos poemas que eu sei De cor, samba que é sempre mais novo na alma do povo Peço perdão pelo exemplo, mas o Estácio é uma espécie de templo Onde se aprende a sambar, parecendo rezar Peço perdão pelo exemplo, mas o Estácio é uma espécie de templo Onde se aprende a sambar, parecendo rezar Onde se aprende a sambar, parecendo rezar